E aí, cabala do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de PES 2017, a nossa Master League aqui no Coxa, né? Aqui no Curitiba, tamo jogando o Master League no Brasileirão, tá da hora. Tamo negociando, tamo tentando montar esse elenco aqui, coisa que tá difícil, porque o elenco é flaco, flaco não, fraco, né, mano? O elenco é fraco, pacas, mano, a gente tá montando aos poucos aqui. Contratamos jogadores mais pro meio, pra frente, e pra defesa faltou. Apesar de ter uns zagueiros com os overais até da hora aqui, mas a gente tá buscando outros. Tamo buscando outros, porque a gente não tem reserva quase. Então, falta muita coisa pra esse time aqui ficar competitivo, né? Organizado, a gente tá organizando. Posta de bola, a gente tá tendo, dá mais do que os adversários. Então, time até que não tá tão ruim. Mas, tem jogo contra o Fluminense. Vamos lá, então, molecada mexer. Partiu. Tem Fluminense, tem Atlético Paranaense, eu tô tentando negociar aqui também, ó. Eu mandei, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês as propostas que eu mandei. Mandei pro... Ô, caramba, do meu time, não. Mandei propostas aqui pro Lucão, pro Vitor Hugo, pro Antônio Carlos. Nenhum dos três zagueiros quiseram vir, nem Walter e nem Rafael. Eu coloquei pro ataque um atacante chamado Vitinho. Vitinho mesmo, aquele que jogou no Inter. Aquele que tentou ir pro Flamengo, quase foi parar no Flamengo. Hoje joga no CSK de Moscou. E eu tentei mandar uma proposta pra ele. É um atacante, cara, que eu já joguei com ele na Master League que eu fazia no Santos. O cara joga muita bola. E cairia como uma luva aqui pelo lado de campo, jogando com o nosso time. Deixa eu carregar o time aqui. Vamos lá carregar aqui. Cara, eu gostei muito do Henrique Almeida e também do Hildo. Eu vou tirar o Kleber Gladiador. Vou colocar o Hildo aqui na ponta direita pra colocar. E manter o Luiz Fabiano ali. Vamos ver como é que se comporta Hildo, Luca e Luiz Fabiano. Trio de ataque Henrique Almeida. Eu vou deixar um pouquinho aqui. E esse é o time. O Anderson também seria interessante colocar nesse time. Eu não sei como é que ele se comporta com o meio de ligação. Vou testar ele com o meio de ligação. Ele é um cara que já jogou de volante no Manchester United uma vez. Então eu acho que ele pode render ali. E deixa o Edinho, né? Deixa o Edinho mais no banco ali. Mais pra quando precisar muita marcação. Eu vou testar o Anderson hoje nessa posição. Vamos lá então pro jogo. Apenas essas mudanças. Deixa eu ver. Ah não. O William Matheus não tá legal. E lateral direito. Quem que é lateral direito? A gente não tem lateral... Ah, tem o Dodô aqui. Vou ter que colocar... Ah não. Lateral esquerdo o William Matheus, né mano? Putz, e agora? Não tem lateral esquerdo reserva. Vai ter que jogar assim mesmo o William Matheus. Joga assim mesmo até eu contratar alguém aqui. E é isso aí. Vamos lá jogar contra o Fluminense então. No Couto Pereira. Mais um jogo dentro de casa. Tem que aproveitar, moleque. Vamos lá. Vamos tentar sair dos 4 pontos que a gente deu empacada ali. Enquanto isso, deixa o seu like. Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes aí. Todo dia ao meio dia tem vídeo novo de Master League pra você. Beleza? Então deixa o like aí, moleque. Se ele é novo no canal, não tá inscrito ainda, se inscreve. E vamos que vamos. Tá aí o Couto Pereira lotado. Vamos lá. Vamos preparar aqui. Deixa eu dar uma limpada nos dedos. O dedo tá meio suado. Eu escorrego o controle, né? Vamos dar uma organizada aqui nos botões aqui. Beleza. Saída é nossa. Vamos preparar aqui. Vamos dar o pontapé inicial. Deixa eu só clicar no negócio aqui pra tirar a fotinha da Thumb Meio. E aí, moleque. Vamos lá então. Partiu. Tá valendo no Couto Pereira. Solzão bonito aqui, né? Solzão bacana. Partiu. Vamos lá pra cima do Fluminense. Ó, o Fluminense chegando. O Fluminense bateu. Pra rede. É gol do Fluminense aqui. Ah, velho. Meu Deus. Deu sornoso. Esse cara joga pra caramba, hein? Esse tal desse sornoso aí. Não sei de onde veio esse maluco. Não é do Brasil, não. Sempre o maluco joga pacas. E o Fluminense chegou com uma facilidade em nossa marcação ali. Que deu até desânimo. Ó, os caras tocando bola. Ó, fácil, fácil, fácil. Eu não sei se foi porque eu tirei o Edinho. Sei que o time, ó, tocando fácil. Ó, sozinho escolheu o canto e mandou uma porrada pro gol. 1x0 pro Fluminense. E aí o time começa, né? Aí preocupa, né, mano? Preocupa a torcida tomar gol de casa. Logo no início. Foi assim que eu perdi pro... Ai, agora eu não lembro pra que eu perdi no episódio passado. A gente foi pro Inter. Então, cara, preocupa, né? Vamos lá. Vamos tentar essa parada aqui. 12 minutos de jogo. Se eu não me engano, tem um clássico logo, logo contra o Atlético Paranaense. Então vamos lá tentar melhorar esse time aqui, véi. Ó, que jogada. Dá um ataque do time. Boa bola rolada. Ah, velho. Olha o chute do... Nem sei se foi o Hildo, não foi o Luca. Não foi o Daniel que chutou. Meio atacante Daniel ali que veio de São Paulo. Chute besta ali. A jogada foi bem criada. Luiz Fabiano participando. Porém, a finalização foi xoxa, né, moleque? Ó, isso, moleque. Vamos. Boa. Hildo. Ô, Hildo. Ô, Hildo. Capricha mais, Hildo. Boa jogada. Olha o passe do Hildo pro Diego Souza. Luiz Fabiano devolveu o Diego Souza. Vai, Diego Souza. Boa bola. Bateu. Pra fora, moleque. Brigou com o zagueiro. Ganhou. E olha o tapa ali. O R2 faltou, né? Faltou o R2 do Nandão ali no... Pra enfiar essa bola na lateral, moleque. Não deu. Posta de bola. Pela primeira vez a minha aposta de bola tá menor. Então, o Fluminense tá jogando bem. Tá tocando bem a bola. O Fluminense é um time top, mano. Jogador bom demais. Meio de campo ali com o Souza. Como que é o nome do outro lá? O Gustavo Scarpa. Caramba. Pierre. Meio de campo do Fluminense tá top, hein? Tá top. Dá até inveja, moleque. Mas vamos lá. Nossa, um dia nós chegamos lá no entrosamento. As contratações pouco a pouco. É isso aí. Nós não temos o dinheiro que o Fluminense tem, né, mano? Não temos as coisas que o Fluminense tem. Estrutura. Então, vamos ver. Vem o Fluminense aí, ó, atacando. Boa. Vai, 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 fi. Vai, fi. Diego Souza. Hoje o Diego Souza tá jogando bem. Primeiro jogo que o Diego Souza tá jogando bem aqui agora é esse aqui. Contra o Fluminense, o ex-time. E vem o Hildo pra cima. Vem o Hildo pra cima. Tá pedindo o meio, Luiz Fabiano. Boa bola. Perna à direita. Trouxe e bateu. Pra defesa do goleiro. Quem que é o goleiro do Fluminense, hein? Pegou ali top, ó. Júlio César. Nem sei. Eu sei que a bola do Hildo, ó. O Hildo na velocidade. Ultrapassagem do Luiz Fabiano. Zagueirão não ganhou dele, não, fi. Ó a experiência do atacante, ó. Porrada. Escanteio. Bola na área. Cadê o Luiz Fabiano agora de cabeça? Vai, fi. Diego Souza. Levantamento. Toque. Não, não, não. Não saiu em nada. Peraí que a bola volta. Peraí que a bola volta com o Diego Souza. Toquei. Boa bola. Daniel. Boa bola. Luiz Fabiano. Rolou Daniel. Perna à direita. De novo pra defesa. Eu juro o César mesmo, goleiro do Fluminense. Olha lá. Deixar o Fluminense de novo, mano. Outra defesa do nosso goleiro. Fluminense não tem jeito, não. Não tem jeito de ganhar dos caras, não. Tem que ter um time muito bom pra poder ganhar deles. Ó. Os caras tabelando, tocando. Passou pelo menos o zagueiro como se não fosse ninguém. Olha lá. A marcação nossa não dá nada. Goleirão salvando. Coitado do goleiro, viu? O goleiro nosso sofre. Mas assim mesmo. Vai brigar ali. Brigar ali pra meio de tabela, pra baixo. E quem sabe buscar uma classificação de libertadores. Pelo menos até eu montar um elenco mais forte. Espera aí que a bola volta. Deixa eu concentrar um pouco aqui. Vamos lá. Vai acabar aqui o jogo. Contra-ataque agora. Vai. No meio. Vamos, Luca. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Falta qualidade. Ó. Diego Souza tá jogando bem hoje. Vamos ver essa bola. Toca e passa, Rildo. Toca e passa, Rildo. Boa bola. Luiz Sabiano. Luca. Rildo. Isso. Ó a triangulação bacana. Ah, meu Deus do céu. Falta qualidade mesmo, velho. É difícil. Isso aí. Quase Luiz Sabiano ali. Vamos pressionar aqui. Ó o Luca. Boa bola no meio. Vamos ver. Olha o Rildo de fora. Fácil pra defesa do Júlio César. Ó a finalização também. Não tem um jogador bom de finalização. Não sei o Luiz Sabiano, mano. E o Diego Souza. O Diego Souza também finaliza bem. Mas ele não tá chegando muito perto do gol pra poder finalizar. E aí vem o Fluminense. Pra cima. Buscando o segundo gol. E a gente vai tendo mais uma derrota no campeonato. Vamos, Rildo. Segura um pouquinho. Esperou. Cadê alguém? Vem alguém. Anderson. Meu Deus do céu. Acabou, rapaziada. Perdemos mais uma dentro de casa aqui. 1x0 pro Fluminense. Nandão vai ter que fazer milagre nesse time pra poder buscar alguma coisa, viu? Uma liberta. Sei lá. Um meio de tabela. Vamos ter que fazer milagre. Já estamos caindo lá pra baixo. 4 pontos. Não conseguimos sair dos 4 pontos ali. Tá difícil. Vamos lá. Vamos mexer aqui. Tentar negociação. É... Acho que agora vai ter a resposta do Vitinho. Será já ou não? Não dá uma nada. Mano, o Vitinho não interessa quanto for. Mano, o valor que ele pedir, ele merece. Porque o cara joga muita bola no PES 2017. Quem já contratou o Vitinho pode comentar aí embaixo na Master League. Porque sabe que o cara joga mesmo. O cara rende, mano. Ele tem 77 de overall. E rende pra caramba. E pera aí que aconteceu alguma coisa aqui. Eu recebi uma proposta pra ser técnico do São Paulo pelo que eu vi. É isso mesmo, moleque. Os caras me chamam pra ser treinador do São Paulo. Olha isso aqui. Eu já fui treinador do Corinthians. Já fui treinador do Santos. E... Falta São Paulo e Palmeiras. São Paulo me mandou uma proposta. Mas nessa temporada... Eu poderia até sair pro São Paulo. Mas não nessa temporada. Essa é a primeira. A primeira, eu quero ficar duas temporadas no Curitiba. Ou uma. Pelo menos uma no Curitiba. Pra depois eu poder sair pro outro time. Então, por enquanto, eu não vou pro São Paulo. Mas eu recebi uma proposta pra ser treinador. E eu iria com o maior prazer ali se fosse numa outra temporada. Não agora, nessa primeira, né? Deixa eu só ver aqui o que aconteceu aqui. Que... Ah, nem sei o que aconteceu aqui. Tava pedindo pra mim entrar ali. Negociação. Vamos lá. Ah, mais jogadores de observação, né? Vamos ver os jogadores de observação. Eles me trouxeram um lateral da hora de observação. Um jogador equatoriano chamado Gordilho. Segundo atacante. Jogador livre. 75 de overall. Deixa eu ver mais alguém aqui. Cara, esse atacante eu não conheço. Tá em desenvolvimento. 21 anos. Gordilho. Gordilho. Vamos tentar contratar esse Gordilho aqui, rapaz? Custa nada, né? O maluco tá ali. De graça. Tá boiando no mercado. Vamos tentar. Cadê o Vitinho? Coloquei o Vitinho, Vitinho, Vitinho. Aqui, ó. Vitinho. Vamos tentar o Vitinho aqui, então. Negociação com ele. Deixa eu tirar o Luca daqui. Que a gente já conseguiu contratar ele. Cara, meio de campo. Deixa eu tirar o Diego Souza também. Que eu já contratei. Tem que tirar aqui também. Cadê? Quem mais que eu contratei aqui? Daniel, eu já contratei também. Deixa eu ver agora. Eu vou tentar. O Giovanni Augusto seria um meia top. Que eu gostaria de contar. Mas o Corinthians não quer liberar, velho. Isso que é... Isso que é que me quebra, viu? Zagueiro. Vamos lá voltar no zagueiro, então. Ninguém quer negociar zagueiro com a gente. Vou tentar por empréstimo o Lucão. Empréstimo de um ano. Vou tentar emprestar o Vitor Hugo do Palmeiras também por um ano. E deixa eu ver aqui, ó. Pedro Henrique do Corinthians, 21 anos. Antônio Carlos eu vou tentar por empréstimo. Ah, não tem como. Vamos ter que esperar. Bom, tentamos algumas negociações ali. Vamos ver a resposta dos caras, né? Tem clássico agora, moleque. Contra o Atlético Paranaense. Clássico Paranaense aqui. Vamos lá, moleque. Vamos montar o time aqui. O Atlético Paranaense tem um time muito melhor que o nosso, né? Tem Douglas Coutinho, Grafite. Tem o Carlos Alberto no banco. Tem... Pô, mano. Os caras tem um jogador bom, o Nicão. O Nicão não vai nem relacionado pra partida. Olha isso ali. Bom pra nós. Paulo Atuari é o treinador. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo bem pro jogo? Todo mundo bem pro jogo. Eu vou manter o Hildo, que o Hildo tá jogando mais que o Kleber. E... Vamos lá, mano. Partiu pro jogo contra o Atlético Paranaense no Couto Pereira. Beleza. Essa aída é nossa. Clássico. Vamos pra dentro dos malucos aqui, irmão. Se não ganhar, a torcida vai... Vai enchiar, viu? Vamos pra dentro. Luiz Fabiano, Luiz Fabiano. O Hildo. Olha essa bola do Hildo. Boa bola. Luiz Fabiano domina a perna direita. Pra defesa do goleiro no rebote. Mateu. Pro gol... Gol do Coxa. Diego Souza faz o primeiro gol dele com a camisa do Coxa no clássico. Nos primeiros lances do jogo. Nos primeiros lances do jogo no início. Diego Souza é do Coxa. Deixa eu até anotar aqui que eu tô anotando todos os gols que os jogadores fazem com a camisa do Coxa. Quem tem um gol por enquanto é o Daniel, meio atacante, né? Contratação. O Kleber gladiador também tem um. E o Diego Souza agora fazendo o seu primeiro. Luiz Fabiano bateu o goleiro. Foi buscar que defesa do Everton, mano. Que defesa do goleiro do Atlético. Eu não esperava essa defesa. Contava como gol o primeiro lance do Luiz Fabiano. Projeção pra frente. Projeção pro ataque. E aí no rebote, ó. Diego Souza por pouco que o Everton não pega também, hein? Por pouco que o Everton também não pega. Diego Souza, número 10. Fazendo um a zero no clássico. Golaço importante aqui. Nos cinco minutos de jogo. O Atlético Paranense tentando ali pra lá, pra cá. Sobrou com o maluco. O carrinho é pênalti, mano. Puts, cara. Ah, velho. Não acredito. Fiz um pênalti infantil besta aqui que o zagueiro vai ser expulso. Eu acho que vai ser expulso. Vamos ver. Tomara que não. Porque que carrinho bruto que eu dei no maluco aqui. Eu acho que o goleiro ia acabar ficando com a bola. Mas aí eu já tinha apertado o botão. Aí era tarde pra fazer alguma coisa. Ó que porrada. Caramba, era pra expulsão, hein? Tava chegando dois jogadores do meu time ali já, ó. Nem precisava dar o carrinho, mas eu dei. Aí eu fiz o pênalti. Vem Gonzalez pra cobrança. Bateu. Wilson. O cara vai se tornando especialista em defender pênalti, moleque. Pegou um contra o Inter. E agora pega outro. Dois pênaltis no campeonato. E duas defesas do Wilson. Que goleiro, mano. Salvando o time. Acerteu o canto mais uma vez. E é isso aí. Outro pênalti pegado pelo Wilson. Vixe, mano. Vixe, mano. A hora eu sujo o Atlético Paranense chegando. Buscando jogada ali. Os caras estão melhores que o nosso time ali. Nosso time está jogando aqui pra trás. Tentando segurar um a zero. Porque o time do Atlético é melhor que o nosso. A bola do Hilda era pro Hilda correr. Pera aí, moleque. O Hilda precisa voltar mais pra marcar. Ele é um bom atacante, mas está ajudando um pouco na marcação. E vem o Atlético. De novo desse lado. Veio o Boa. Afasta daí do jeito que dá, Fion. Aí não. Aí não. Isso afastou errado. Afastou mal. Vem o levantamento. O cara dominou lá dentro. Bateu pra fora. Quem que é? O Gonzalez. Tal de Gonzalez. Número 3. Ele que errou o pênalti. O cara está pressionado, hein? Errou o pênalti. Agora errou esse gol sozinho. Ele, o goleiro e a bola. Olha lá. Não acredito, mano. Bocosão perdeu o gol ali. Vai ser cobrado pela torcida. Porque perdeu o pênalti. E perdeu o gol feito. E aí a gente vai segurando o jogo por enquanto. Acabou. Acabou o primeiro tempo. 1 a 0. E a gente vai mantendo a vitória graças ao goleiro Wilson, mano. Que goleirão esse Wilson. Não vou contratar mais goleiro não, rapaziada. O goleiro está dando conta do recado aí. Já pegou dois pênaltis. Salva o time toda a partida. E calma que ainda tem 45 minutos para ele salvar o time. Porque vem o Atlético de novo para cima. Vamos ver de novo o Gonzalez. Levantamento. Wilson. Calma que o time afastou mal o Diego Souza. Ave Maria. Que perigo, moleque. Viu o que eu falei? O goleirão deu uma salvada ali. Rapaziada, o pau está quebrando aqui no Clássico. Pancada para todo lado. Entrou o Carlos Alberto. Ele já deu uns dois, três carrinhos. Já tomou um amarelo para ficar esperto. Clássico está pegado, mano. O Atlético está tentando na base da pancada ganhar o jogo. E eu vou mexer no time, né? Vou tirar. Vou colocar o Henrique Almeida no lugar do Luiz Fabiano. Que cansou. Vou tirar o Luco. E vou colocar o Kleber Gladiador ali também. Para correr. Para caçar um pouco de confusão. Porque o homem gosta de confusão também, né? Então bota ele. O jogo pegado de pancada. Bota o Gladiador ali com o bagulho e fica louco. E também vou colocar o Thiago Real no lugar do Daniel. Para colocar o Thiago Real. Que ele era titular antes, né? Vamos ver se o cara rende alguma coisa. Olha lá. Os três modificações logo de cara. Vamos ver, velho. O jogo está pancado. O jogo está porrada para todo lado. E o nosso time administrando a vitória. Olha lá. Eu estou fazendo cera mesmo. Volto para o goleiro. Toca o bola. 1x0. Está ótimo aqui no Clássico. Dentro de casa. Vamos tocar essa bola. Diego Souza. Boa bola ali no contrapé. Vai, moleque. Segurou. Bonito. Olha a tabela e a falta, juiz. Mais uma porrada. O juiz não deu agora. Olha que juiz vagabundo, mano. Não deu falta não esse viado. Quando é contra, ele dá. E vem Otávio. Para cima ali. Já levantamos também o lançamento do Carlos Alberto. Boa, moleque. Segura. Segura, fião. Bola no meio. A gente vai segurando a partida do jeito que dá aqui, mano. Vixe, olha o Atlético Paranense. Chegando no finzinho. Para fora. Que chance que perde o Atlético. E a gente consegue a vitória no 1x0 aqui. Suado. Difícil. Pacas. Que gol que perdeu o campeão ali. Eu não sei quem que é não. Mas perdeu um gol. Que era o gol de um ponto para o Atlético. Salvar o Atlético no Clássico, hein, mano. Posta de bola. 63%. Presta atenção. Todo episódio eu falo. A minha posta de bola é sempre maior para o adversário. Está lá. 63%. Apesar de ter criado menos também. Mas o jogo pediu isso, né, mano. A gente fez 1x0 e segurou. É isso que a gente tem que jogar, saber jogar. Tem que saber jogar. O meu time não tem Cristiano Ronaldo mais. Não tem Rooney. Não tem Ibrahimovic para você catar e meter 1, 2, 3, 4, 5 gols. Não, não dá, mano. É 1x0. E segura o resultado. Bom, conseguimos os 3 pontos que interessem. E ainda ganhamos um clássico. Dá uma moral danada, né. E vocês viram que eu recebi proposta para ser treinador de São Paulo, hein, moleque. Que moral pacas, hein. Já o São Paulo ali mandando embora o Rogério Senna e querendo o Nandão ali. Mas, por enquanto, não dá. Esse ano, essa temporada, não dá. Quem sabe no fim da temporada a gente senta e vê certinho para onde a gente vai. Por enquanto, nada de transferência. Deixa eu ver aqui. Sexta, sétima, a janela vai abrir aqui, ó. Tá, a janela vai abrir daqui uns tempinhos, umas rodadas ainda. Bom, então é isso, rapaziada. Eu ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixe seu like. Conseguimos uma vitória no clássico. Goleiro salvando muito. E eu recebi a proposta de São Paulo, mas, por enquanto, eu não vou. Quem sabe no fim da temporada. Valeu. Tamo junto. Até o episódio de amanhã. Deixa o like. 2 mil likes amanhã, no meio-dia. Tem mais um. Fui. Fui.